Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Investiram pesados no ataque, gastando acima de 16 milhões em Coutinho, Barleta e Romarinho. Mais de 15 milhões já foram arrecadados na Ilha do Retiro nesta temporada, entre bilheterias e premiações por fases na Copa do Brasil e também na Copa Nordeste. Rubro Negro celebram resgate do centro de treinamentos após 16 anos sob o comando de um grupo de torcedores. E Conselho Deliberativo se reúne na próxima terça-feira para alterar o estatuto do clube. E muita coisa vai mudar na Constituição Rubro Negra. E quem fala sobre o assunto é o advogado Rubro Negro, conselheiro e ex-presidente do Conselho Deliberativo do Sport, Pedro Lacerda. Jorge, há algum tempo já existe a necessidade de promover uma mudança no estatuto atual. Ele tem uma série de dificuldades e lacunas que dificultam essa disciplina do funcionamento do clube. E agora o Conselho avança nessa matéria. Na próxima terça-feira teremos uma reunião extraordinária, onde será dada a continuidade aos debates sobre essa mudança no estatuto. E quais são os pontos mais polêmicos? Jorge, essa reforma estatutária tem fluído, tem se dado com muita tranquilidade. No primeiro momento, a comissão, formada por notáveis rubro-negros e juristas, deu um prazo para que o próprio Conselho fizesse as sugestões de alteração no texto proposto. Essa comissão fez um texto base, propôs ao Conselho e as sugestões de mudança estão sendo preciadas. Então, não teria havido polêmica nem dificuldade nesses debates, Jorge. Mas pontos interessantes já foram avançados. A aprovação de um Conselho de Administração, em substituição à figura isolada do presidente executivo. Ou seja, o clube passará a contar, caso a Assembleia Geral tenha aprovar essa proposta, que a Assembleia Geral é o momento seguinte, depois que o Conselho aprovar o texto, é submetido aos sócios. Então, somente passa a valer também qualquer alteração depois da Assembleia Geral de Sócios. Mas voltando ao que eu estava falando, vai existir a figura do Comitê de Administração, do Conselho de Administração. Então, ele será composto por cinco pessoas, sendo um o presidente e os outros demais membros. É uma forma de atualizar a gestão do clube, modernizar e trazer também elementos de transparência, governança. Acho que essa é uma mudança importante que vai acontecer e vai ajudar muito. Essa alteração do Poder do Executivo, não? Não, Jorge. Na verdade, dilui essa figura do presidente executivo, que concentra todo o poder administrativo. é nele, passa a ser diluída num Conselho de Administração, que tem a figura do presidente do Conselho, que é o chefe desse Conselho, mas ele passa a contar com o debate entre esses outros colegas. Então, tira poderes, então tira poderes. Ele, para decidir alguma coisa, vai ter que consultar o Conselho de Administração, não? Mas não é em toda matéria, Jorge. Por isso que não tira poder, não tira o presidente executivo. Claro, você não vai ter mais uma pessoa somente que decide tudo sozinha, dentro do limite do Estatuto. Essa pessoa vai continuar tendo um poder diferenciado frente aos demais, mas em algumas matérias ela terá que ouvir e contar com a participação dos membros do Conselho. Por exemplo, vamos supor que surja um assunto muito polêmico, como já aconteceu recentemente a retirada do esporte de uma competição. Não vai ser mais uma decisão individual do presidente executivo. Ele vai ter que submeter esse assunto ao Conselho Administrativo e mesmo que o Conselho Administrativo decida por retirar o esporte de competição, a matéria ainda vai ser submetida deliberativo com o poder de veto. Ou seja, se corrigem alguns excessos de poder, mas não tira o poder do presidente do Conselho de Administração, que vai ser a referência política do clube. E quais os poderes do presidente sobre a questão SAF nesse novo Estatuto? Não muda também, Jorge. Esse novo Estatuto vai prever a possibilidade de que se constitua uma SAF. Ele vai trazer o limite máximo ou a margem limite que o clube vai poder dispor do seu futebol, do seu patrimônio, para formar essa SAF. Mas esse assunto ainda não foi fechado. Então, não temos ainda qual será se a SAF vai poder ter 90%, 80%, 75% do futebol. Isso não foi debatido. E até o momento você não vê nenhuma polêmica. Tudo converge para unanimidade. Jorge, eu diria que os pontos que houveram divergências foram irrelevantes. No universo de mais de 60 presentes, três pessoas se colocaram como opositores a alguns pontos. Um ponto que foi rejeitado da possibilidade de sócio-torcedor votar, que realmente não tem sentido. O sócio-torcedor procura uma ligação somente com o futebol e alguns benefícios direcionados apenas ao futebol. Ele não tem uma vontade de participar da vida do clube. O sócio-contribuinte, o sócio-patrimonial, as demais categorias de sócios, vivenciam o futebol e o clube. Então, eu tinha uma ideia de se colocar o sócio-torcedor para votar, mas dentro da natureza do esporte isso não cabe. Quem quiser votar, passa a ser sócio-contribuinte, com o valor um pouco maior e vota aí a candidata. Então, as divergências foram muito de debate, muito saudáveis. Eu acho que vai sair uma proposta muito interessante para que os sócios possam votar logo em seguida, quando marcar a Assembleia Geral. A decisão do Conselho será terça-feira ou teremos outras reuniões sobre o assunto? Depende do fluir, né, Jorge? Depende de como se dê o andar da reunião. A gente vai entrar na parte agora de eleição, detalhar a parte de eleição, mas já foi aprovado que o mandato passa a ser de três anos do presidente, desse Conselho de Administração, dos conselheiros, passa a ser de três anos, sem direito à reeleição. E também é uma inovação importante. Dois anos é um tempo muito curto para tomar pé do que acontece no clube. Três anos é suficiente e não tem reeleição. Mas os detalhes das regras eleitorais, isso vai passar a ser tratado na próxima reunião. Então, não dá para precisar se termina tudo ou se precisará de mais tempo. Yuri Romão, por exemplo, já foi reeleito. Tem direito a mais uma reeleição ou não? Jorge, o Estatuto Novo passa a ter vigência das suas regras a partir da sua aprovação, né? Então, o futuro texto que vai disciplinar essas mudanças não retroage, ele não vem para trás. No Estatuto atual, a regra é de apenas uma reeleição. Pelo Estatuto atual, não tem mais condição de ser candidato a presidente executivo, quem já cumpriu o segundo mandato. Sim, mas ele pegou um tampão, aí não tem problema. Mas conta, né? Normalmente conta. Quem pega o tampão, conta. Aí, nosso presidente Yuri, que tem feito uma gestão extraordinária, ele concluiu o mandato de Léo Lopes e foi eleito para esse mandato agora. Então, ele já atingiu no Estatuto atual a possibilidade de reeleição. Para finalizar, Pedro, como é que o Conselho recebeu esse resgate do executivo rubro-negro na gestão de Yuri Romão sobre o centro de treinamentos que passou 16 anos nas mãos de uma associação de rubro-negros? Jorge, isso foi uma grande vitória, uma grande conquista, um grande anseio de toda a comunidade, de todos aqueles que se preocupam além do futebol, se preocupam com o clube. É importante lembrar também que essa associação prestou um serviço belíssimo. Quando o clube começou a ter uma dificuldade financeira grande, o medo era perder o CT. Então, esses grandes rubro-negros, que eu cito aqui para exemplificar, Luciano Pivar, Vandesso Lacerda, Homero Lacerda, ex-presidentes importantes, feito branquinho, Silvio Pessoa, que ainda estava vivo, eles emprestaram nome a essa associação para proteger o patrimônio do esporte. E agora que há condições desse patrimônio retornar ao clube, também voltou. E nós temos que agradecer muito a eles, que fizeram essa ação em defesa do nosso patrimônio, e ao presidente Júri Romão, que teve a competência, junto com o seu departamento jurídico, de encontrar a forma mais econômica de devolver esse patrimônio tão importante, esse equipamento que nos diferencia tanto no Brasil e fora do Brasil. Porque poucos clubes têm a estrutura que nós temos, e essa é a diferença que tem que sempre ser lembrada. Quem só gosta do futebol, tem uma relação personal com o futebol. Quem tem compromisso com o clube, gosta do futebol, mas também se preocupa com o patrimônio. Muito obrigado, amigo, pela sua participação aqui, no Momento Esportivo. Um grande abraço. Um abraço, Jorge. Um bom dia para todos. Microfone aberto para Jorge Soares, o repórter de oito copas do mundo. Destaques do Náutico. Hoje tem reunião importante em Rosa e Silva com a presença do presidente Bruno Becker, diretor executivo e comissão técnica para definir quem sai e quem fica para a disputa da Série C. O Náutico estreia na competição dia 20 contra o São Bernardo em Rosa e Silva de portões fechados. Bastidores em Rosa e Silva esquentaram bastante com a saída de Eduardo Henrique do Departamento de Futebol. Ex-diretor revela ao GE de hoje que o motivo de sua saída do Departamento de Futebol foram divergências com o presidente Bruno Becker sobre folha salarial. O presidente teria estabelecido o limite de folha na marca dos 600 mil para contratar 21 atletas em 20 dias e o ex-diretor queria aumentar o limite para 900 mil e Bruno Becker não concordou. Momento esportivo. Na linha, o conselheiro João Caldas muito respeitado nos bastidores dos aflitos inclusive é um dos líderes do grupo de alto nível. Qual sua opinião sobre essa divergência entre o presidente Bruno Becker e o ex-diretor de futebol Eduardo Henrique quando ele tentava aumentar o limite de folha de 600 mil para 900 mil pois não Caldas? Jorge, olha só Jorge a matéria lá do GE, né do Globo Esporte do seu companheiro jornalista o investimento que se está se propondo que o ex-diretor Eduardo Henrique queria é agora para a série C ele queria aumentar para 900 mil a folha salarial do Nauta porque o Nauta vai disputar um campeonato de série C muito mais difícil do que o campeonato pernambucano. Com todo respeito aos demais componentes que disputaram o campeonato 2024 o único time que sobrava na competição e no esporte por ter um investimento cinco vezes maior do que o Nauta do que o Retro porque o investimento do Retro batia com o investimento do Nauta. Então você vê o investimento que o jogo Nauta e Retro era muito equilibrado porque os investimentos nos jogadores eram equiparados o do esporte sobrava porque o esporte gasta mais de 3 milhões 3 milhões e 500 mil mensal com a sua folha fruto do dinheiro da liga de futebol que o esporte permaneceu na série B mas deixamos o esporte para lá. Então, para a série C está cheio de time que foram tudo da série B que estão na série C e que é investimento. Agora, em qualquer relacionamento nós temos sempre as divergências ninguém vai ser unânime, né? O diretor do futebol Eduardo Henrique tem suas razões e o presidente Bruno Peck tem suas razões ele é o presidente ele sabe que o Nauta sabe que tem que honrar esse compromisso com a justiça e ele queria que fosse para 750 mil só aumentar mais 150 mil na folha e Eduardo não concordava O GE fala em 900, né? Para brigar fala em 900 eu proponho até que o Nauta chegue a 1 milhão para brigar para ter real chance de subir o presidente sabe até disso que eu já falei isso para ele agora e ele sabe agora ele quer com razão como ele me diz Caldas a gente tem que ter dinheiro para pagar mensalmente para a gente cobrar dos jogadores que está pagando em dia que é a obrigação da empresa do clube não é? Você honrar com o seu funcionário para a gente ter moral de cobrar resultados não é? Então isso cria a sério a discussão Eduardo achou por bem se afastar porque o presidente naquele momento disse que não poderia subir se não tivesse Mas era assunto para a renúncia o Caldas? Eu acho que não Jorge eu né aquela coisa cadê eu eu né se fosse eu não mas cada um é diferente né Jorge o diretor Eduardo é meu amigo O diretor de futebol dá uma sugestão ao presidente o presidente não aceita não é motivo para renunciar É não eu também não aquilo que eu digo num relacionamento eu digo Jorge vamos fazer isso não não posso fazer porque eu vou divergir tá certo vamos embora eu acho que deveria ser assim mas você não acha a gente não vai brigar porque aqui o objetivo maior é o clube Náutico que a Bibaíbe agora agora é o Nand dentro de nós Alvin Rupes que o Náutico precisa investir em posições carentes o nosso treinador já falou que precisa de jogador de série B olha aí de quem fala que você tá rogando uma série menor você precisa de investimento de jogador da série maior que a série B quer dizer que o Mazola já exigiu reforços de série B exato ele deixou isso Jorge duas coisas que a gente fica observando hoje quando terminou o jogo contra o Esporte Clube do Recife ele disse ele disse o seguinte um gol custa caro um gol custa caro eu entendo que ele tá dizendo que o centroavante o homem que bota a bola pra dentro das redes é caro não é? e o Esporte e o Esporte investiu agora 15 milhões em três atacantes pois é Jorge então esse o grande pecado do Náutico vamos dizer pecado o grande erro do Náutico foi não ficar na série B a gente cair em 2022 pra série C de 2023 continuar na série C em 2024 porque se nós tivéssemos ficado na série B a gente tava com 70, 80 milhões da Liga teria um orçamento teria um orçamento pra bater mais pronto o esporte aí você pode competir com com a certa firmeza na concorrência daquilo agora você tem um outro que tem 5, 6 vezes mais do que tu como é que vai? fosse o dobro você ainda dá pra fazer olha o Vitória campeão em cima do Bahia o Vitória série A o Bahia série A e com os magnatas lá que investem lá no manchete lá da Inglaterra tá investindo no Bahia só um jogador do Bahia chamado Éfrica Ribeiro ganha um milhão só o treinador do Bahia chamado Rogério Senna ganha um milhão você vai jogar com um time desse é a mesma coisa dizer vou ver se eu tiro na Mega Sena pode acontecer pode mas ele chama o matemático ele chama o estatístico pra ele dizer pra tu ganhar isso aqui é quase como é que ele faz o cálculo estatístico dele é quase um milhão tu vai jogar um milhão de vezes pra acertar isso Ô Calda mas você acha que esse assunto pode provocar uma crise dentro do Nautico ou está contornado? está contornado Jorge está contornado o presidente Jorge o presidente Bruno Beck é muito equilibrado muito sereno não é? ele é muito objetivo nas coisas deles o diretor do futebol dá um grande alfim rubro também achou o problema na opinião dele se afastar não é? mas está contornado e a gente vai pro maior objetivo do Nautico que é voltar pra Série B do ano que vem aí o Nautico vai voltar pra Série B do ano que vem se Deus quiser se Deus quiser aí é um divisor de águas porque a Série B hoje é uma Série A e a Série B de antes agora virou uma Série C olha os times que estão na Série C tem vários times que jogaram a Série B tem time que você nem conhece assim mas nem empresário já fizemos uma análise tem 9 a 10 times que a folha salarial é de 1 milhão olha pra lá olha o nome do time eu nem conheço esse time a folha salarial dele 1 milhão quem é que está por trás dele? empresário de futebol negro com bala na agulha bombado investido no futebol pra tirar seu grupo o Nautico o Esporte o Santa Cruz o Palmeiras é time de milhões de donos tem suas dívidas seu passivo com os impostos com a justiça do trabalho e esses caras pegam o time dele limpo sem dever nada todas essas coisas o Nautico precisa muito de união muita união e forças e investimento aí a gente brigar porque a camisa do Nautico é uma camisa pesada uma camisa de tradição um time de 123 anos no futebol como clube centenário e a gente vai fazer tudo pra subir agora não pode subir só na vontade a vontade é super importante mas precisa de mais estímulos financeiros para qualificar esse time eu digo o Nautico precisa de 4 ou 5 jogadores de série B jogando a série C pelo Nautico aí o Nautico aumenta as suas chances reais de subir e bate com isso com o treinador falou logo após o jogo após ser campeão naquele 0x0 lá na ilha a gente está procurando jogador de série B olha um treinador que já tem uma C que é experto na profissão e isso dá lógico como é que eu vou encher de jogador de série C para o outro adversário que tem 9 10 adversários com jogador de série B jogando lá é uma coisa que complica nos preocupa porque se a gente não reforçar esse time a gente vai brigar para continuar ou até correr risco de estar flertando com uma série D de dados ok amigo livre dessa situação muito obrigado pela sua participação aqui no Momento Esportivo um grande abraço grande abraço microfone aberto para Jorge Soares o repórter de oito copas do mundo vaga para o tricolor na Copa do Brasil de dois mil e vinte e cinco nas mãos do Esporte Clube do Recife os corais terão que torcer pelo Leão ser campeão da série B ou da Copa Nordeste para dar a vaga na Copa do Brasil da próxima temporada torneio para o clube de equipe da � e a possibilidade de negociação envolvendo Matheus Melo pode salvar o caixa tricolor para o restante da temporada E está causando estranheza aos tricolores, conselheiros, torcedores O silêncio sobre o assunto SAF no José do Rego Maciel Nós estamos na linha com o advogado João Marcelo Neves Que não faz mais parte do Conselho Deliberativo Coral Seu irmão inclusive tinha um projeto dos ingleses sobre SAF para o Santa Cruz Doutor João Marcelo também está naquela de estranhar tudo o que está acontecendo, pois não? Realmente causa um pouco de estranheza a omissão sobre as informações da SAF Que era um pleito da torcida, dos sócios e até do grupo que hoje está fazendo parte lá do Santa Cruz Então a gente acompanha pela imprensa as informações do clube E realmente tem notado uma ausência de funcionamento sobre esse assunto E sobre recuperação judicial, quais as informações que o senhor tem como advogado? Jorge, como eu disse, eu não atuei na recuperação Nunca fui advogado do Santa Cruz, nem atuei ali em nenhum momento A gente teve aquelas notícias de que a recuperação tinha sido dada entrada Tinha se pedido um prazo de prorrogação E a partir daí a gente não tem mais notícia de nada A gente não tem nenhum posicionamento oficial do clube Tampouco nenhuma notícia mais concreta Sobre o andamento da recuperação judicial E eventual aparecimento de investidores Para concretizar um negócio com a SAF com o Santa Cruz Enfim, realmente é uma situação que a gente está sem informações Essa é a realidade hoje que tanto eu como torcedor Que sou hoje, assim como milhares de torcedores do Santa Sentem falta aí de mais informações sobre esse assunto E Albertino dos Anjos e o Mancuso? Eu não tenho contato com o Albertino Jorge E nunca estive com o Mancuso O Albertino naquela época se lançou como pré-candidato ali Chegou a iniciar alguns contatos conosco Mas fez a composição com o Bruno Rodrigues e o ProSanta E nós não mantivemos contato E ao que me recordo Toda a tratativa com o Mancuso Era com o Albertino, se eu não me engano E aí ele seria mais adequado para tratar Ele atendia o telefone toda hora Para dar a informação que o Mancuso está chegando Depois que ele compôs com o grupo do presidente Bruno Rodrigues Sumiu, não atende ninguém É complicado Jorge Eu não posso estar respondendo aqui por outras pessoas O que eu posso falar é da minha percepção da situação atual do clube E como torcedor Porque eu não tenho feito parte Mas como bom tricolou o senhor Houve prorrogação na recuperação judicial? Não, eu acho que não Eu não acompanhei Feito disso, eu não acompanhei o processo Mas eu acho que não teve nenhuma decisão Porque houve um pedido do clube de prorrogação Mas eu acho que esse pedido não foi apreciado Então está pendente de apreciação do judiciário ali Eu não tenho nenhuma informação além dessa Pelo menos é o que se tem noticiado isso O senhor está afastado do conselho e é doutor João? Estou, pô Jorge Como eu não estava na chapa eleita Na chapa eleita não Na chapa nomeada, digamos assim Porque não teve eleição Como eu não estava na chapa Eu não faço mais parte do conselho Então eu estou fora de qualquer debate De gestão ali do clube Debate sobre o futuro do clube Enfim, estou realmente Como mero torcedor Torcendo sempre pela melhora do clube Torci muito nesse campeonato pernambucano Primeiramente pela classificação no G4 ali Para garantir o calendário do próximo ano E depois para que o clube avançasse ali Nas finais do pernambucano Coisa que infelizmente não aconteceu E paralelamente a isso A gente fica acompanhando Tentando ter alguma informação sobre a SAF Que na nossa ótica Desde o ano passado Quando a gente se posicionava ali A gente via como fundamental Para o sorrimento do clube Infelizmente a gente não tem tido Muita informação sobre isso E o conselho também não se manifesta, né? É, até agora A gente não tem tido Muita informação não E isso está causando certa estranheza Não só para mim Mas para mim como torcedor, né? Talvez tenha alguma informação aí Que a direção não esteja repassando Não esteja sendo transparente com a torcida Mas enfim Não posso estar fazendo também falsa acusação O que eu tenho acompanhado aí É os noticiários As informações de torcida Que a gente não tem nada, né? Exposto aí E nada de concreto, não é verdade? Pois é, nada de concreto Para que a gente possa ter maior tranquilidade Sobre o futuro do clube Porque no meu entendimento Como falei Eu não vejo outra situação melhor Do que a SAF Para o clube dar uma guinada aí Mas o seu irmão não tinha um projeto SAF também? Ou eu estou enganado, doutor Ivão? Meu irmão Em determinado momento No ano passado Início do ano passado, se não me engano Ele chegou a ter envolvimento ali Com o pessoal da Com o pessoal da Inglaterra Com o cônsul inglês e tal, né? Foi aquele momento Que teve aqueles Aqueles debates Aquelas conversas Mas que também não evoluiu Na época era até um antigo presidente O presidente antecessor atual Que não evoluiu muito na questão E o assunto foi encerrado ali, né? Doutor, muito obrigado Pela sua participação Qualquer informação Dá um toque aqui pra gente Tá ok, Jorge Agradeço Estou à disposição aí Desculpa não poder Prestar muita informação Porque realmente A gente não está Envolvido lá no clube Termina que tem As informações mais limitadas Mas estamos à disposição aí Para qualquer esclarecimento Um abraço Obrigado 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 Obrigado